Oi Barbies e Kens, contadores, ou que ainda vão ser contadores, deste canal. Nossa, que introdução longa, né? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu quarto, meu quinto, meu sexto e meu sétimo período de contabilidade. Estão ansiosos? Porque eu estou. Roda a vinheta. E se você gosta de conteúdos como este, já deixe seu like, comente aqui embaixo em que período você está. E se inscreva também no canal para você não perder nenhum vídeo como este, que ainda vai ter o vídeo do meu oitavo período. Então vamos lá? No meu quarto período, eu estudei contabilidade gerencial, sistemas de informações gerenciais, teoria da contabilidade e legislação profissional contábil. Na contabilidade gerencial, vocês vão ver custeio, planejamento, orçamento, essas coisas assim. Não é difícil também não, tá gente? Eu sobrinhava tudo, ó, mas depois eu ia estudar as partes importantes. Olha só, tudo sobrinhado, ó, tudo é a parte importante. Mas é assim mesmo, né gente? A gente tem que dar um jeito e estudar. E achar um jeito melhor, né, pra estudar. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês o jeito que eu estudo, comenta aqui embaixo que eu ensino pra vocês o jeito que eu estudo. E em sistemas de informações gerenciais, vocês vão ver alguns sistemas, né, que eles utilizam. Como SPT, SIG, SSB e a teoria da contabilidade. Olha que livrinho bonitinho, né? Eu gostei desse livro. E eu gostei muito que essa faculdade que eu estudo, eles dão um livrinho bem pequenininho, sabe, bem compacto assim, entendeu? Eu gostei bastante desse livrinho pequeno, que não ocupa tanto espaço, sabe? Eu guardo todos os meus livros e vou continuar guardando porque é muito pequenininho. Então, na teoria da contabilidade, vocês vão ver coisas básicas mesmo, atos e fatos, contas, escrituração, patrimônio. E a legislação profissional contábil, eu não vi livro aqui. E tem algumas matérias que não tem livro, só tem o PDF. Então, esse eu acho que é um desses que não tem o livro. Mas aqui vocês vão ver leis, tá? Leis gerais de contabilidade. Então, tem várias leis que regem o contador, o auditor, enfim, todo esse meio tem muitas leis que regem. Porque é necessário ter alguma coisa maior para orientar, porque senão fica difícil, né, o trabalho do contador. Como a gente vai saber que está fazendo certo conforme as leis? Então, tem que ter lei. E agora, vamos para o quinto período. No quinto período, eu estudei contabilidade de micro e pequenas empresas, contabilidade comercial, contabilidade tributária e contabilidade societária. Então, a contabilidade de micro e pequenas empresas, vocês vão ver como é que é feita tudo na micro e pequenas empresas. Então, também tem leis que regem isso também. Então, é bem legal. Fala sobre empreendedorismo e tudo mais. Então, assim, é bem legal. E também tem até plano de negócios para micro e pequenas empresas. Então, isso aqui é bem legal, porque hoje em dia tem muitas pessoas abrindo empresas. Então, se vocês querem abrir empresas aqui, é um livro para você, tá? Leia bastante, porque vocês vão precisar no futuro, tá? E na contabilidade comercial, é normas e procedimentos do comércio financeiro. E a contabilidade tributária, como o próprio nome diz, é imposto, gente. Então, assim, tem vários impostos que a gente tem que se familiarizar. Então, tem RPJ, ICMS. Também gostei desse livro, tem uma nota de 100, ó. Achei bem legal, gente. Eu gosto dessas coisas. E na contabilidade societária, vocês vão ver transações, fatos contáveis, reorganização societária. Às vezes, vocês pensam assim, meu Deus, tudo isso que eu vou estudar, mas é de boa, gente. Não é tão difícil. Quando você está estudando a matéria, assim, você pensa em uma de cada vez, é de boa. Não precisa se preocupar. E agora, vamos para o sexto período, gente. Eu estudei no sexto período, contabilidade pública, contabilidade internacional, tópicos avançados de contabilidade, análise das demonstrações contábeis e financeiras. Então, aqui na contabilidade pública, é bem legal, porque vocês vão ter a noção de como é feita as análises das demonstrações públicas. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa matéria foi a matéria que eu menos tirei nota. Eu estava até pensando que eu tinha tirado 6.5, mas eu estava vendo aqui e eu tirei 6. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso aqui é tão terrível, assim? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tirei nota bem fraquinha. Fiquei com medo de ir para o plato, com medo de ir para o exame. No longo desses quatro anos, eu nunca fui para o exame. Eu não sei, é esse final do oitavo período agora, né? Mas eu nunca fui para o exame, mas graças a Deus eu nunca consegui passar na rapa. Mas, sim, essa nota realmente manchou o meu histórico acadêmico. Gente, isso é uma nota 6. Que merda, hein? Ela foi a menor nota que eu tive. E eu acho que a segunda menor nota foi, deixa eu ver... É, eu acho que 7.9. E a maior que eu tive, obviamente, foi 100, né? Porque eu sou estudiosa e tal. Uhul! Mas essa nota aqui da contabilidade pública, 6. Gente do céu! Não é tão difícil, não, gente. Mas não sei o que aconteceu, assim, comigo, que eu não consegui tirar nota boa nessa matéria aqui, não. Mas fica de boa que vocês vão tirar, tá? Contabilidade internacional, vocês vão ver pronunciamento de algumas normas. Então, tem várias normas aqui. E é legal para vocês entenderem também como funciona a contabilidade internacional. E nos tópicos avançados de contabilidade, vocês vão ver investimentos, investimentos e organização societária, consolidação e legislação técnica. Quase não tem tantas contas. A gente pensa assim, ai, meu Deus, vai ter muita conta e tal, a contabilidade. Na verdade, não. São poucas matérias que têm conta. E, geralmente, quando tem, geralmente, sempre tem fórmula já na cara sua. Então, vocês não precisam se preocupar muito com isso, tá, gente? É de boa. E na análise das demonstrações contábeis e financeiras, vocês vão ver análises, tá? Demonstrações, balanço patrimonial. No TCC, eu estou fazendo isso. Análise das demonstrações contábeis. Então, assim, estuda bastante. Porque, talvez, no seu TCC vai ter isso. E, agora, o último período, né? O sétimo período desse vídeo. Que eu estudei gestão de custos, contabilidade socioambiental, educação ambiental, diversidade, livras e políticas de inclusão e empreendedorismo. Na gestão de custos, vocês vão ver muitos custeios. Na contabilidade socioambiental, como o próprio nome diz, sobre o ambiente. Então, assim, tudo relacionado, tá, gente? Com a contabilidade. Mas, eu achei muito interessante esse livro. Porque, eu achei que não tinha muito a ver. Mas, depois, eu vi que tem muito a ver. Então, assim, ó. Tem as noções gerais de meio ambiente. Introdução à contabilidade ambiental. Aí, tem o patrimônio ambiental. Porque, assim, gente. Por que patrimônio ambiental? Porque, muitas pessoas acabam utilizando bens do ambiente para fazer determinada coisa. Então, a gente tem que ter leis para isso também. Eu achava que não tinha nada a ver. Mas, tem muito a ver. Aí, ó. Responsabilidade ambiental. Isso é muito interessante também. Porque tem gente que não está nem aí. É verdade. E, ainda, os aspectos econômicos e sociais sobre a exploração ambiental. Então, tem tudo isso. É bem legal, tá? E, também, tem os aspectos tributários ambientais. Então, assim. Tem muito a ver. Quando eu vi esse livro, eu sempre pensei. Meu Deus. O que que o ambiente tem a ver com o contador? Mas, depois, eu notei que tem tudo a ver. E a educação cidadã, diversidade e meio ambiente. Vocês vão ver libras também, tá? Então, assim. Tem várias coisas. Cultura e diversidade. Mas, tem as libras. Achei bem interessante. Inclusive, até aprendi algumas coisinhas. Então, dizem que, assim, é tudo bem, ó. Assim, tudo bem. Qual é o seu nome? Então, é várias coisinhas, assim, bem legais. Eu gostei. É interessante, também, a gente aprender. Eu, porque eu fiquei lerdeando mesmo. Não quis aprender. Gente, lembrando a vocês que, talvez, vocês vivem essa pia de livro aqui. Aí, vocês ficam pensando, meu Deus do céu. Como é que eu vou passar por tudo isso? Mas, passa sim, gente, tá? Fica de boa, porque passa. Olha, gente, um caderninho aqui. O que que é isso? Ah! Ah, é uma prova, gente, que eu fiz. Do processo seletivo de estagiários. Inclusive, passei, gente. Se vocês quiserem que eu venha contar pra vocês como é que foi. Como é que eu estudei pra passar, tá? Só falar aqui embaixo o que eu trago pra vocês. E outro assunto que eu quero muito falar pra vocês. Que não fiquem preocupados, achando, meu Deus, como é que eu vou conseguir passar. Porque é de boa, sabe? Se concentrem em uma matéria de cada vez, que vai ser de boa, tá bom? E no próximo vídeo vai ter o oitavo período da minha faculdade. Então, assim, eu vou falar sobre as matérias que eu estudei e também o TCC. É, gente, complicado, né? Mas, assim, também não é aquela coisa que bicho sai de cabeça também, não. Tá bom? Fica a todos com Deus e um forte abraço pra todos vocês. Se inscrevam nesse canal, tá? Pra você não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações também. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho